Bom, vamos lá. A gente sempre fala aqui no nosso programa sobre a responsabilidade de fazer o descarte correto de lixo de forma que respeite o meio ambiente e respeite as pessoas. Inclusive, nós já mostramos aqui no jornal números problemas e números ecopontos que poderiam ajudar, mas que enfrentam problemas, porque as pessoas jogam lixo de maneira irregular. O local acaba se transformando em um lixo a céu aberto. Mas agora, dá só uma olhada no flagrante que o nosso telespectador repórter fez com o celular e mandou para a gente. Vamos ver. O senhor foi lá na guarda, hoje é sábado, dia 2, certo? E aí o senhor veio descarregar um entulho aqui, que está ali o carro do senhor, certo? Aí o que eles falaram para o senhor? Me disseram que poderia vir aqui na Força do Manarelo, no São José, que aqui é o lugar de descargo. Certo. Dá uma olhada aqui na placa. Dia de sábado, das 8h à meio-dia, certo? Está tudo lotado as caçambas aqui. Está com cadeado. Você não vê ninguém aqui, entendeu? Nem para poder dar uma satisfação para a gente. Está vendo? Está vindo outro carro aqui. A pessoa está vindo para descarregar. E aí? Chega aqui, a pessoa fala que é para descarregar aqui. E aí, nada. Tudo fechado aqui. Que palhaçada é essa? Vocês estão de brincadeira com a nossa cara, né? Concordo com você. É uma palhaçada mesmo. Por quê? A pessoa está lá fazendo o correto. A prefeitura fica batendo, falando que não pode fazer o descarte regular. A pessoa vai e se disponibiliza a levar no local exato, no local correto. Quando chega, não é com a cara no portão, gente. Pode deixar rodando a imagem sem áudio enquanto eu vou falando com meus amigos que estão em casa. Chega no local, cadeado fechado. A placa é para inglês ver, gente. Porque não resolve. A placa está ali para dar uma informação que não existe. Uma informação errada. Um desserviço o que está sendo feito em relação a esse ecoponto. Foi uma traje de respostas, né? Prefeitura falou que vai apurar o que aconteceu nesse episódio. Mas falou que esse ecoponto aí recebeu um grande volume de dejetos e não suportava mais, então, descartes. Então, se não suporta, coloca lá um bilhete, coloca ali uma placa informando que ele está fechado temporariamente por conta de estar sobrecarregado. O que não pode deixar é a placa informando o horário e não receber o material de quem está lá, gente. Isso não pode acontecer. A administração aí disse que tem estudado a ampliação do espaço e que mais ecopontos, mais dois ecopontos devem ser inaugurados para atender a demanda da população aí nos próximos tempos. Fica difícil ajudar a prefeitura assim, né? A gente fala tanto de descarte irregular, briga tanto com o telespectador que joga no lugar errado. Fizemos vários e vários e vários flagrantes de pessoas aí que jogam e transformam áreas em lixões a céu aberto, mas o poder público não faz a parte dele, viu? Tem que ter informação, está faltando comunicação na prefeitura, a prefeitura é bem deficitária quando o assunto é comunicação, não só com a imprensa, mas também com o cidadão, também com a população. Então vamos identificar o local, gente, não custa nada, viu? Não tem estrutura para fazer, pega uma folha sulfite, escreve a mão e pendura no portão, mas pelo menos informa, né, gente? Vamos continuar acompanhando, quem está em casa tem uma denúncia a fazer como essa? Manda para a gente, 1899145-3155. 1899145-3155.